Hoje faz uma semana que uma obra desabou em São Mateus, Zona Leste de São Paulo, matando 10 pessoas. No local, o dia foi marcado por homenagens e também protestos. Após a tragédia, a Prefeitura divulgou a lista de obras embargadas na cidade, mas muitas continuam a pleno vapor. O pedreiro trabalha normalmente nesta construção na Zona Leste da capital. Uma cena que seria normal se a obra não estivesse embargada pela Prefeitura. O prédio com quatro pavimentos fica na rua Juca Mendes, número 81, na região do Aricanduva. E consta na lista de obras embargadas, divulgada pelo próprio município. No local, ninguém quis falar sobre o assunto. Uma portaria assinada ontem torna obrigatória a publicação no Diário Oficial de todos os novos embargos de obras na cidade. Antes, havia apenas a lista das construções e reformas aprovadas. No relatório, estão 581 obras embargadas no município, sendo 203 na Zona Leste, 178 na Zona Norte, 129 na Zona Oeste, 68 na Zona Sul e 3 no Centro. A decisão da Prefeitura de divulgar a nova lista ocorreu depois do acidente em São Mateus. Uma obra irregular que tinha, inclusive, sido multada. Na terça-feira passada, neste mesmo horário, por volta das 8h30 da manhã, alguns moradores aqui de São Mateus foram testemunhas daquela que seria a maior tragédia do bairro. A obra, que estava em fase de acabamento, desabou, deixando 10 mortos e 26 pessoas feridas. Durante três dias, as equipes de resgate trabalharam nos escombros à procura de sobreviventes. O local iria abrigar uma unidade da rede Torra Torra, famosa por comercializar roupas populares e produtos da linha de cama, mesa e banho. Hoje, moradores da região decidiram protestar pedindo justiça. Eles fecharam, por alguns minutos, a Avenida Mateu Bey. Justiça! 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 E depositaram flores no local do desabamento. Cartazes trouxeram o nome de algumas vítimas. A bandeira do Brasil também foi colocada sobre o entulho. Muitas pessoas ainda olham perplexas o que sobrou da construção. A gente não pode deixar isso cair no esquecimento. Por isso, nós reunimos a população. Tivemos em torno de 350 pessoas e todo mundo torce uma flor para colocar aqui. Nós queremos a punição, porque no final do mês nós vamos voltar aqui. Vamos cobrar constantemente até que alguém seja punido. Ed Carlos por pouco não estava na obra na hora do acidente. O pintor começaria a trabalhar na construção naquele dia, mas se atrasou. Quando chegou, o imóvel já tinha desabado. Meu cunhado me arrumou um serviço de gesso para eu fazer em São Paulo. Eu tinha me esquecido, então me atrasei. Aí eu fui trabalhar com ele. Foi com oito e meia da manhã, minha cunhada me liga e fala que a obra implodiu. E graças a Deus, por não estar trabalhando aqui, né? Por não ser mais um, né? Até o momento, a prefeitura não se manifestou sobre a obra mostrada no começo da reportagem, que consta na relação de obras embargadas publicada pela administração municipal. Em relação ao desabamento de São Mateus na tarde de hoje, o ex-fiscal da subprefeitura da região responsável pela fiscalização do imóvel que desabou prestou o depoimento à Corregedoria Geral da Prefeitura de São Paulo. Valdecir Galvani de Oliveira negou que tenha recebido propina do proprietário do prédio. Ele foi ouvido por cerca de duas horas e estava acompanhado pelo seu advogado. Desabamento em São Mateus. Hoje, representantes da construtora se reuniram com sobreviventes no Ministério Público Estadual para definir as decisões contratuais. A repórter Sabrina Pires está no local e tem outras informações. Olá, Sabrina. Boa noite. Oi, Gabriel. Boa noite. Olha, essa foi uma reunião muito tensa. Levou mais de quatro horas e onze trabalhadores da obra que desabou em São Mateus na semana passada ficaram cara a cara com representantes da Salvata Engenharia. O advogado da empresa, inclusive, estava muito nervoso. Ele fugiu dos jornalistas que registravam esse encontro, se escondeu no banheiro, enfim. Isso acabou retardando bastante a assinatura do termo de ajuste de conduta intermediado pelo Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e também o Ministério Público e do Emprego. Bom, ficou acertado nessa reunião que a verba de rescisão trabalhista será paga amanhã para esses onze trabalhadores. E também ficou acertado que esse mesmo valor que varia de cada trabalhador para cada trabalhador da verba de rescisão será paga um valor como a título de gratificação em 30 e 60 dias. Em relação a indenizações por conta de traumas ou por conta mesmo do desabamento, isso vai ficar para um segundo momento, assim como o que vai ser acertado com os trabalhadores que estão ainda no hospital e com os familiares das dez vítimas que morreram no acidente. Também ficou acertado que a Salvata Engenharia vai pagar 600 reais para esses onze trabalhadores para que eles voltem para o Maranhão. Eles são todos de lá e é isso que eles mais querem. E também até quinta-feira, quando será assinada a homologação, ou seja, vai ser dada baixa na carteira e aí eles vão poder retornar. Enquanto isso, a empresa paga todas as despesas de hotel e alimentação aqui no centro de São Paulo.